Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sra. Deputada da Conceição Pereira, ouvi atentamente a sua intervenção e achei curioso que a Sra. Deputada fez aquilo que é, em primeiro lugar, a sua responsabilidade enquanto cidadã, enquanto deputada e enquanto médica, alertar a população. Isso é que é o fundamental. E isso é o que interessa nesta sua intervenção. Mas, Sra. Deputada, eu vi aqui um Partido Socialista aqui em cima de si, completamente desorientado, completamente desesperado numa causa que devia ser comum a todos. Que eu saiba, é uma situação que preocupa a todos e não deve ter partidos nesta matéria. Mas, até há pouco, ouvi a intervenção de um deputado aqui nesta casa que diz que nós dizemos menos verdades, manipulamos esta Assembleia, amedutamos a população, ou seja, Sra. Deputada, mas estamos a brincar com coisas sérias. Não se fala desta maneira numa situação desta natureza. Há alguém não anda a ver o que se passa no mundo. Há alguém não anda a ver o que se passa na Europa. Mas será que também nesta Assembleia há trampos? É que parece. É que parece. Este tipo de intervenção parece nesta Assembleia há trampos. E, portanto, eu não consigo perceber. Há alguém anda a brincar com coisas sérias, Sra. Deputada. E, portanto, eu tinha muita pergunta para lhe fazer. Tinha muitas respostas para dar. Ia-lhe perguntar as máscaras, a quarentena, o estacionamento do aeroporto, a situação dos lares, aquilo que nós antecipamos, aquilo que nós fizemos em prol da população. Mas, com estas intervenções, Sra. Deputada, continuo que isto é o nosso caminho e estamos bem. Muito obrigado.